A apresentação, José Eduardo Reira. E agora, o contado João Paulo, o Anamocê, sua asma-lívia. Para o segundo, o programa Bom Dia, Cairi. A apresentação é o Anamocê, o Torrego. 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 E o Cadeia, o Torrego. E a 7h30, o Jornal da Segurança. E o Renguara. E o Tudo, o Anamocê e o Torrego. E até lá. A apresentação é o Anamocê, o Torrego. A apresentação é o Torrego. E o Torrego. E o Torrego. A apresentação é o Torrego. E o Torrego. A CIDADE NO BRASIL